Criança inocente no colo da sua mãe, porque já aconteceu, a gente sabe disso. Uma criança no colo da sua mãe foi atingida por uma bala perdida e faleceu, e morreu. Era um inocente, é o que diz a notícia. Perguntamos, era um inocente? Uma criança de dois meses, poucos dias de vida, é um inocente? Só o espiritismo para explicar, só a reencarnação, meus irmãos, para entender. Aquele bebezinho é um espírito antigo, é um espírito que já traz um cabedal de conhecimentos, tanto de um lado quanto do outro, do lado positivo que do lado negativo. Ele tem uma bagagem, está lá no colo da sua mãe. E aí, alguém atira, é uma guerra entre os traficantes, é isso, é aquilo, é um assalto, pega a criança. Ou uma pessoa dentro do carro, às vezes, uma pessoa que está passando, e assim por diante, inocente. Não somos inocentes, nós trazemos essas bagagens. E por isso, o espiritismo traz essa explicação, porque se não houver explicação, Deus é injusto, matou o inocente mesmo. Fez um lar ficar destruído porque uma bala perdida pegou uma criança, alguém. E aí, Deus é muito injusto, como vai fazer isso com os inocentes? Muitos outros merecem. E aí, nós começamos a imaginar isso. Que o restante que morre de formas as mais diversas e cruéis, ah, bom, esses merecem. Mas, na verdade, não é uma questão de merecer. É uma questão que nós vamos ver aqui agora mesmo, que muitas vezes o próprio espírito perdiu para passar por aquilo. Só o espiritismo para explicar. Só esse entendimento é que nos dá uma ideia da justiça perfeita, a justiça de Deus. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. A culpa, esculpida na consciência, promove a necessidade da reparação. Por incrível que pareça. Nós, muitas vezes aqui, encarnados, se a pessoa comete qualquer atitude, qualquer ação negativa, e, às vezes, atingindo o próximo, ou, às vezes, ferindo ou matando, ela pode achar que, se foi absolvida pela lei dos homens, a lei humana, ela está livre de tudo quando tem chegado lá de lá. Mas, absolutamente, sabemos que não é assim. Porque a culpa está na consciência da pessoa, que pode estar adormecida, mas, em dado momento, ela vai despertar. Em certo momento, isso vai acontecer. E nós temos vários exemplos e sabemos disso. E eu vou citar um exemplo muito interessante para lerem lá em O Céu e o Inferno. Aliás, aqui, em O Céu e o Inferno, que eu estou citando. Que é, nos criminosos arrependidos, a história de Jacques Latour. Leiam, porque é muito interessante. Porque o Jacques Latour, ele matou muitas pessoas. Ele era um salteador das estradas. Mas ele vai ser condenado, vai ser guilhotinado. Foi guilhotinado. Mas ele vai se comunicar. E Kardec vai atender esse espírito. Agora, as primeiras palavras do espírito. Arrependo-me, arrependo-me, Jacques Latour. Porque ele deu uma comunicação psicofônica. Ele jogou o papel para o lado, o médium ali com papel, com lápis, esperando a mensagem. O espírito veio e fez jogar o papel para longe. E ele vai dar sete comunicações psicofônicas. A primeira foi em Bruxelas, onde Kardec estava, em viagem. E depois ele vai... Interessante. Depois ele vai para Paris. O espírito também. Kardec vai para Paris, o espírito foi também. Porque ele passa a se comunicar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Então, vale a pena ler. Porque ele chegou do lado de lá e reconheceu o crime dele. Todos os crimes. Arrependo-me, ele disse. E aí ele vai contar nas sete mensagens. Ele vai contar a história toda dele. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto